Bom dia, galerinha! Sair agora da Fazenda, gente. E vamos devagar, ó, porque passou um osso aí dando sinal de luz e fazendo sinal de acidente. Vamos ver o que é que vamos encontrar aí pela frente, né? Tô bem devagar mesmo, porque ele deu bastante sal, então vamos com cuidado. E é bem na curva, né? Então tem que tomar muito cuidado, que na curva, se a gente tiver corrido, não tem o que fazer. Pode ser até um bicho solto, né? De tudo um pouco pode ter, né? Ó, esse aí, vocês viram ele fazendo? É um sinalzinho que a gente faz assim, ó, na frente do caminho, que significa acidente. Mas esse sinal pode ser bicho também, porque a pessoa quer sinalizar, não tem sinal de bicho. Aí faz esse, ou caminhão quebrado, faz esse sinal, né? Mas a maioria quando faz é acidente. Saí de manhãzinha cedo. Era pra sair mais cedo, mas eu não dormia à noite, porque a cabelinha não me deixou dormir. Ai, eu acho que é a obra, sei lá, porque tem uns cones ali, ó. Vamos ver. Ah, tem uns mato na estrada, não é cone, é mato. Deve ser caminhão quebrado, bombado, sei lá. Pessoal chegando ali pra ver, né? Mas já foi ontem à noite, ó. Já acenderam até uma fogueira aqui, ó. Olha, acenderam até um negócio. Ah, o guincho tirando, ó. Eu acho que algum tombou. Ah, tombou lá. E o guincho tá tirando e tá passando só do outro lado da pista. Ah, pluma de algodão. Vocês lembram que eu falei? Que tomba, que é perigoso na outra viagem. Olha aí, ó. Tá ali o resultado, ó. Bem perigoso. Vamos aguardar aí até chamar o nosso lado, né? Que tá só um lado puxando. Gente do céu, foi bicho feio. É aquelas grandão. Sabe aqueles que carregam... Aqueles caminhão grandão que carregam... Ah, vocês que não trabalham com caminhão não vão saber qual é. Mas quem trabalha já sabe. Aqueles que puxam a pluma mesmo. Eles já carregam a pluma de bola, assim. E olha ali. O que aconteceu com a última gaiota? Às vezes com o próprio buraco, tá, gente? Que faz isso. Só um buraco já faz isso. Olha. De manhã cedo, né? Já. Isso aí. Mas com certeza foi à noite. Tem que passar bem aqui longe agora. Meu Deus. Bem longe pra não enganar nele. Porque depois se estiver muito perto... Aí depois eu não saio mais. Travessou? Olha lá onde eu falo. Eu tenho que passar longe. Olha, porque ele já passa bem meliscando, né? É por isso que eu tenho medo de carregar a pluma. E se ele for buraco, tá? Porque ele tá em cima da pista. O buraco... Às vezes passou uma velocidade um pouquinho... Mais alta, mais alta quer dizer 70 por hora. Tinha que passar 50, né? Pouca. Pouca coisa. Já fez aquilo ali. Porque é muito alto. Aí bambeia. É, não é fácil. Pluma de algodão. É perigoso. Galerinha, deu mais algum B.O. aí na frente. Vamos freando porque já passaram o buraco. Fazendo um sinal. Um sinal de acidente. E pelo jeito não foi por agora porque tá saindo fumaça. Deixa eu ver aqui pra ver se eu consigo ver. Ó, cheio de gente lá. Estranho, né? Vamos ver o que que será. Vou descer pra perguntar também. O pessoal tava desviando por esse caminhozinho ali, ó. Mas como tocou, eu vou continuar aqui. Senão eu ia desviar também. A hora que chegasse aqui eu ia entrar. Mas, ó, já deu uma amenizada. Pelo que eu subi, a hora que eu desci ali, foi fogo. Aí eu não sei se é em pluma. Não sei no que que é. Tem tudo pra ser em pluma, né? E a pluma, ela é... Pega fogo muito rápido. Tem alta combustão. Então é tudo um problema. E o pessoal passa devagarzinho pra ver o que que aconteceu. É, o povo é bicho curioso. Inclusive eu também. Ai, eu também vou bem devagarzinho pra ver o que que aconteceu. A gente fala dos outros, mas é igual, né? Deixa eu dar um piscar alerta aí aqui. Estão parando. Mas o que que deu, né? Não dá de ver. Esse cara aí... Ah, não. Por isso que esse cara, ele tava quebrado lá. Ah, eu acho que atropelou alguém. Meu Deus, o que é aquilo no chão? Gente do céu, não tô... Se for atropelado, eu não vou filmar, né? Porque não pode. Ai, o caminhão dele pegou fogo. Não é atropelado, não. Coitado. Me desengatou pra não... Coisar, olha aí. Meu Deus do céu. Escânia. Não dá de vocês verem, né? Nossa. Cheiro de queimado. Meu Deus. Isso aqui era a pluma. Ai, não. Era o caminhão que pegou fogo. É fácil, né? Olha só. Esse trechinho aqui que eu tô... Que eu tô... Que eu carreguei. Isso aí dá fazendo agora de manhã. São 11 horas da manhã. Já passei por dois BO aí. Um pouco grande, né? Mas o importante é que tá todo mundo bem. Então vou seguindo por aqui, né? Um beijo aí pra vocês. Hoje o vídeo foi só mesmo dos... Acontecimentos da estrada que a gente passa. Tem dia que a gente vai e não mais não vê nada. E outros, né? Parece que a bruxa tá solta. Mas então tá bom. Um beijo. Até mais. Até o próximo vídeo. Um beijo pros curiosos também. E tamo junto. Fui. Até mais.